Olá, estamos aqui na Clínica Escola de Testes do SENAC, onde nossos alunos realizam diversas práticas faciais e corporais. É aqui onde o SENAC dá a oportunidade para os nossos alunos de praticar antes de entrar no mercado de trabalho. Vem conhecer um pouquinho comigo? Aqui no SENAC nós trabalhamos muito com a cosmetologia e com produtos manipulados. A nossa aluna está realizando uma cauterização química de uma pústula através de uma fórmula criada por ela. Bom, essa pele é uma pele que já foi preparada, é uma pele acneica, tá? Então hoje nós fizemos uma limpeza de pele e nós finalizamos, vamos finalizar com um píli químico para controle de oleosidade e vale ressaltar que esse píli é uma formulação nossa, da nossa turma de estética, que dentro do curso de estética também nós vemos a parte de cosmetologia. Então já foi aplicado o píli e esse píli vai proporcionar, além do controle da oleosidade, uma renovação celular também na pele do nosso cliente. Eu estou passando por alguns procedimentos aqui faciais, estou gostando muito, o home care é perfeito, além dos atendimentos aqui na unidade de saúde, a gente tem toda uma orientação de cuidados com a pele em casa, a supervisão da equipe dos professores é perfeita, o aluno que ficou comigo desenvolve um trabalho muito bom, com altíssima qualidade e tudo isso tem reverberado em uma melhora da minha autoestima, em uma melhora de um sentimento meu com o meu próprio corpo. Eu tenho amado mais eu mesmo, através de tantos cuidados que eu tenho recebido aqui e das orientações para cuidar da minha pele em casa. O Senac é extremamente preocupado com os equipamentos de última geração. Estamos aqui fazendo uma radiofrequência para flat day tessidual. A nossa cliente está sendo feito o peeling de diamante e ele tem a finalidade de afinar a primeira camada da pele, que é a a nossa cliente está sendo feito o peeling de diamante e ele tem a finalidade de afinar a primeira camada da pele, que é a chamada córnea. E ele pode ser usado, a gente normalmente utiliza esse procedimento durante a limpeza de pele, antes do micro agulhamento, com a finalidade que essa pele fique mais fina e assim os ativos tenham uma melhor penetração. Após um ano e oito meses, estamos aqui na reta final do curso de estética, com práticas faciais e corporais. É um curso que eu indico muito, então vem você também para o Senac! Tchau!